olá ante ontem eu fiz uma enquete perguntando qual dos cabos o rosa ou amarelo falhava primeiro nesta por aqui ontem eu fiz um vídeo explicativo que o cabo rosa por ser mais rígido ele vai falhar antes inclusive no vídeo eu falo que um monte de gente achou que o cabo rosa falhava antes porque ele interno e peças internas recebe mais carga isso não funciona eu falei no vídeo mas um monte de gente continua teimando até pegar um exemplo aqui ó foi postado o destaque falou e pedro está com o que ó naquela questão dos apoios os apoios centrais recebem dobra reação vertical porque está em gasto e apoio não é o caso por isso que é uma estrutura rígida com cabos de baixa inércia e as pessoas se esquecem que a inércia do apoio muda muito ok exatamente o que eu estava falando justamente naquela enquete mande a gente continuando entendendo ok mesmo reduzindo a inércia tudo mais a carga vai ser maior nos cabos centrais não é tanto que eu posso demonstrar a meia estrutura agora pendurada por cabos com os cabos centrais sendo maiores e que vai acontecer aqui vou conseguir o seguinte que eu posso aumentar os cabos aqui maiores não entendem a questão que se eu vou colocar os cabos maiores aqui o que vai acontecer é que os cabos que vão falhar primeiro não importa o diâmetro são os cabos mais curtos mas eles são externos não importa eles vão falar primeiro ok se eu pegar esse cabo aqui olha colocar um corte de polegada e colocar esse cabo que está de 5 oitavas de um corte de polegada que vai acontecer é que o cabo da ponta vai falhar primeiro vai estar mais solicitado o que ele passa muito mais solicitado 78% contra 39 como consegue 39 é o dobro cumprimento deu 40 que tem uma pequena diferença aqui mas basicamente a barra externa que mais curta vai falar primeiro se a barra externa fosse mais comprida ela ia fazer depois tanto que eu posso demonstrar aqui ó aperta essa meia estrutura joga pro lado ok aí a única coisa que vou mudar vai ser o que eu vou pegar esses cabos aqui ó são pequenos eu vou fazer eles vai pra cima e esse aqui ó eu faço pra baixo o que vai acontecer o que vai acontecer que era os casos que estão fazendo passar os casos estão passando em falhar aqui ó esse cabo falhou e se eu pegar aqui colocasse lá 505 não precisa barco mas vão morrer esses avos a que vai conseguir o seguinte ó as barras mais curto que está fazendo primeiro tem um conceito de esses materiais é um conceito base acho aqui ó 95% colocar essa meia polegada aqui ó pra demonstrar que a barra mais curto vai primeiro a porquê que não estava lendo os conceitos de barras centrais pegando mais carga por isso que o estrutura é uma trilhista de um metro de altura rígida e que eu tenho cabos de baixa inércia claro uma questão se mas aqui tem uma questão muito específica se eu tivesse sei lá se tivesse os perfis dados gigantes sendo pendurados aqui é ok tá se tivesse os perfis dados gigantes aí eles terem uma inércia maior relativa ok tá e aí a carga não ser tão diferente tá mas aí a barra central começa a pegar mais carga tá mas eu tô falando que eu tô um perfis aí e mais de cinco quilos por metro quando na prática um quilo passa ok tem um caso muito específico de inércia gigante que daí essa essa peça que em baixa 3 embaixo deixa de ser rígida ela ativa esse perfil gigante aí pode ser tá mas temos que mostrar que é o seguinte mesmo mostrando uma enquete mesmo demonstrando o modelo mesmo sabendo que a pessoa podia assistir e refazer o modelo as pessoas continuam não entendendo porque igual eu mostrei na enquete que eu fiz hoje eu mostrei mas igual a enquete que eu fiz hoje mostrando falou a não engenheiro que está estudando essas inquietes dois terços de quem está estudando uma enquete engenheiro 30% é estudando engenharia e uns cinco são amigos meus conhecidos tá então sim tem muito engenheiro bobagem uma questão fácil esse método científico é só modelar isso que você vê exatamente a mesma coisa as pessoas preferem teimar ao invés de refazer